A minha convidada de hoje é a arquiteta Carolina Hirst e a gente está mostrando um apartamento em São Paulo. Super elegante, que fica num bairro muito chique. E a Carolina, no primeiro bloco, a gente mostrou a parte social do apartamento. E antes da gente ir para a parte de varanda e mostrar um pouco da localização do apartamento, essa sala de jantar é uma mistura, né Carolina? É um apartamento contemporâneo, mas ela tem umas pinceladas de clássico também. Esse é um lustre, que é um lustre trabalhado, não é aquela coisa muito limpinha, nada, né? É um lustre mais arrojado, né? É, então, aqui, na verdade, assim, o marido dela é mais clássico. E ele já tinha esse lustre, um lustre bem antigo e ele quis trazer para cá. Então, na casa, ele ficava num hall que a gente trouxe para o jantar, que ele está aparecendo bem mais. E a gente misturou, a gente colocou um vidro preto na mesa para poder ter um toque um pouco mais do moderno, não ficar tão clássico. Mesmo porque a gente, o piso, né, ainda falando nele, ele tem esse quê de moderno e clássico ao mesmo tempo. Então, acho que a gente conseguiu misturar sem carregar em nenhum estilo. E aqui na varanda, você tem um outro fornecedor, que é a Soledicice, que é de fechamento de sacada. Eu sempre falo que essa empresa que faz esse trabalho no apartamento tem que ser escolhida a dedo, né, Carolina? Porque você está fechando uma área, você está trabalhando com vidro. Sempre eu falo isso, eu falo a mesma coisa, né? Porque eu acho que vidro é uma coisa perigosa. Então, você tem que ter uma empresa bastante conceituada e que saiba trabalhar com esse produto, né? É, exatamente. Assim, hoje em dia todo mundo fecha, né, porque senão você acaba não usando. Fechou, você tem mais um ambiente enorme, maravilhoso, né? Exatamente, exatamente. E daqui a gente vê essa paisagem espetacular daí, né? É, que é linda, que é paixão, assim, deles. E esse tipo de empresa, como a Soledicice, é muito interessante porque uma das coisas que eu acho que pesa muito na hora da escolha de uma empresa é o pós-venda, né? Exatamente. Porque, sabe, se você tiver uma manutenção, um retorno disso, eu acho que se a empresa te garante isso, é uma vantagem a mais se você está realizando um trabalho desse com a empresa, né? E esse tipo de fechamento, ele realmente tem um pouquinho de manutenção, então é importante você confiar na empresa porque você com certeza vai precisar de uma manutenção. Exatamente. E vocês podem observar aí, né, toda essa paisagem maravilhosa de São Paulo que vocês estão vendo, né, que os meninos estão mostrando, porque é lindo, né? É maravilhoso, aqui é um colírio para os olhos, né? A sala de almoço é um show, aí você já vai mais para o Provença, né? É uma coisa mais romântica, é uma outra coisa, né? Isso, porque ali tem as crianças, então é ali o dia a dia mesmo, onde eles almoçam e jantam, então a gente também foi para um tom de azul, que ela quis trazer um pouquinho de cor, a gente conseguiu usar um pouquinho de cor lá na copa. E a cozinha está bastante limpa, né? Não sei se fizeram uma cozinha, é uma cozinha grande, né? Para apartamento é uma cozinha grande, né? Exatamente, exatamente. E também acho que foi bem aproveitado, sem estar colocando muitos armários, para ela não sentir também um espaço muito fechado. E o lavabo, daqui a gente falou agora há pouco, mostrando o mármore, né? Mas é um outro canto que vocês arquitetos, vocês sempre têm olhos especiais para esse canto, né? Exatamente, eu acho que todo mundo adora, assim, normalmente os clientes sempre falam, ai, o lavabo eu quero um show, então todo mundo tem essa coisa de querer que o lavabo seja um canto muito bonito, assim, na casa. A impressão que eu tenho é que fazer o lavabo de uma obra, ou de apartamento de casa, deve ser uma coisa meio que briga, né? Tipo, o arquiteto, assim, ah, deixa eu palpitar um pouco mais, só nesse cantinho, aí o proprietário, não, mãe, nesse cantinho eu quero fazer uma coisa muito especial. Tem, tem isso, sim, tem isso, tem muito, muito. Às vezes eu falo, ai, eu quero tanto isso, mas eu não queria. E tá assim, tá lindo. E aqui logo quando a gente entra no apartamento, né, a gente tem essa parte aqui atrás de mim, né, entendeu? Que você colocou, você usou, que nos leva lá para a parte íntima, né, do apartamento. Aqui tá a parte social e a parte íntima tá pra lá, né? E aqui tá a porta de entrada. Mas dando acesso aqui à parte íntima, nós temos um canto muito especial que você trabalhou muito bem também, né? É, exatamente. E ali na parte íntima também tinha essa preocupação com a manutenção, então tudo também foi pensado, principalmente lá dentro, nas quatro crianças. Com a decoração predominante e contemporânea, com alguns toques clássicos, o projeto de interiores foi realizado com base no dia a dia e preferências da família. Acompanhado de um projeto de feng shui que buscou a harmonia dos ambientes, proporcionando o maior bem-estar dos moradores. Carolina, e além da pintura por si só do apartamento, você usou papel de parede e você usou também um outro revestimento aqui no apartamento, né? Isso, na parte íntima, nas paredes, a gente colocou uma textura, porque a textura segura mais, né? Então, a sujeira das crianças, então sempre pensando na menor manutenção, a gente fez toda a parte íntima em textura, inclusive nos dormitórios, exceto do casal. E aqui você usou papel de parede, nessa parte social? Também, né? A gente usou papel de parede aqui na parte social, na copa, no lavabo, no home, tem bastante aqui. Acho que tá bem... o que menos tem aqui é parede pintada, né? Tudo revestido. A maioria é tudo revestido, até porque é uma forma de você deixar o ambiente também mais gostoso, mais acolhedor. E as cores aqui, a Carolina, ela trabalhou com, sabe, com marrom, bege, o máximo que você usou aqui foi um vinho, né? Que sabe que tá presente em alguns objetos, né? Então, na verdade... Corre nem pensar. Então, na verdade, por incrível que pareça, foi feito um projeto de Feng Shui. E tem um pouco, se você for reparar, então tem o lado da casa que tem que puxar pros tons terrosos, o lado que tem que puxar pro azul. Então, um cristal aqui, uma peça verde ali. Então, como a gente não queria tá usando muita cor, a gente usou algumas coisas pontuais, seguindo o projeto do Feng Shui, que ela é muito ligada a isso. Uma vez eu fiz uma casa de praia, também que tinha um projeto de Feng Shui, e aí tinha uma escada amarela no meio da casa. Que também era... fazia parte do processo, né? É, então, na verdade, às vezes as pessoas acham que tem que ter, que tem que ser uma coisa inteira, mas não. Você colocar elementos... Já resolve. Então, se você colocasse um livro amarelo, já resolve, exatamente. Foi o que a gente buscou aqui, colocar elementos para o Feng Shui. Mas será que não tem ligação de ser o amarelo com madeira, essas coisas, não? Será que não? Não, eu acho que não. Então, na verdade, eles... não é só cores, tem também coisa de cristal, de água. Então, tem bastante coisa que envolve. Tem ferro, muita coisa, né? Espelho, muito. Eles usam muito espelho. Aí tem um negócio de espelho, que tem que chegar e já olhar para o espelho. Não é isso? Exatamente. 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 E aí Tchau, tchau. França e Nogueira é um escritório de arquitetura que realiza projetos de arquitetura residenciais, comerciais e industriais. O escritório tem em seu comando o arquiteto Hilário França Júnior, com uma equipe de profissionais capacitada para realizar sua obra com segurança, requinte e beleza, transformando seu sonho em realidade. Ligue para 11 501 70771 e faça sua consulta. A Aplicadora Pontual é uma empresa especializada em raspagem e aplicação de resina em pisos de madeira, colocação de tacos, assoalhos, rodapés, decks e escadas e está no mercado há mais de 40 anos. É uma das mais tradicionais empresas do segmento, sempre prestando serviços com alto índice de qualidade e satisfação do cliente, além de contar com a confiabilidade de arquitetos e decoradores. Faça uma consulta com o departamento comercial e solicite a visita de um representante.